Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá! Sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Enquanto marcas como Fiat, Chevrolet e Volkswagen continuam a liderar os emplacamentos no Brasil, outras fabricantes estão enfrentando sérias dificuldades e podem até gerar preocupações entre os proprietários menos atentos quanto ao seu futuro no mercado brasileiro. Hoje, vamos analisar as marcas que mais têm enfrentado problemas nos últimos meses, destacando aquelas que registraram os menores volumes de vendas no país. Suzuki Confesso que sou um admirador de alguns dos produtos da Suzuki. A marca é extremamente focada em um nicho específico no Brasil, e a própria Suzuki reconhece essa realidade. Uma prova clara desse enfoque é o seu principal modelo, o compacto Jimny Sierra com tração nas quatro rodas. Esse jipinho é construído sobre chassi e importado diretamente do Japão, o que acaba elevando seu preço significativamente. Sem grandes ambições de oferecer veículos mais acessíveis no mercado brasileiro, a Suzuki atualmente disponibiliza apenas o Jimny Sierra como modelo para 2025. Vale destacar que o SUV Vitara, que já foi uma opção na linha de produtos da marca, deixou de ser comercializado, tendo seu último modelo como o de 2023. Atualmente, o Jimny mais acessível tem um preço inicial de R$ 147.900,00, equipado com transmissão manual de cinco marchas. Surpreendentemente, esse valor pode subir para impressionantes R$ 206.990,00 na versão topo de linha, que vem com transmissão automática de quatro marchas. Apesar da Suzuki ser reconhecida por sua confiabilidade e robustez, características que são valorizadas no mercado, os números de vendas não refletem essa percepção. Desde o início deste ano até o final de julho, a marca conseguiu vender apenas 520 veículos no Brasil. Lexus A divisão de luxo da Toyota, a Lexus, é sinônimo de sofisticação e alta confiabilidade, sendo uma das opções mais caras no mercado quando se considera essas características. Embora a Lexus registre ótimos números de vendas na América do Norte, no Brasil a marca enfrenta dificuldades em conquistar o público e está longe de alcançar o mesmo nível de sucesso. No entanto, devido ao fato de seus veículos serem realmente requintados e possuírem preços elevados, a Lexus consegue gerar lucro mesmo com vendas limitadas. Atualmente, a Lexus conta com cinco modelos em seu portfólio no Brasil, mas, mesmo assim, registrou menos vendas do que a Suzuki, que oferece apenas o Jimny. Isso demonstra que, apesar da qualidade de seus produtos, a marca não está conseguindo atrair um grande número de clientes por aqui. No acumulado de 2024, considerando os números registrados até o mês de julho, a Lexus conseguiu emplacar um total de 480 veículos no Brasil. No mesmo período, a Toyota, que é a marca de grande volume da mesma família, obteve resultados bem mais expressivos, com 111.555 carros vendidos, garantindo a quarta posição entre as montadoras que mais venderam no país. Em contraste, a Lexus ocupa apenas a trigésima posição, evidenciando a diferença no desempenho de mercado entre as duas marcas. A montadora chinesa Jack, que está em operação no Brasil há mais de uma década, teve um início promissor, com campanhas publicitárias destacadas no horário nobre da televisão brasileira, há cerca de 10 anos. No entanto, a marca enfrentou vários problemas com a qualidade de seus veículos, que na época, não foram adequadamente solucionados, o que impediu sua popularização no mercado. Nos últimos anos, a Jack anunciou uma mudança estratégica e passou a focar exclusivamente em veículos elétricos no Brasil. Atualmente, a marca oferece uma gama diversificada de modelos, incluindo subcompactos, dois SUVs, um médio e um compacto, um sedã de porte médio e uma picape, todos com motorização totalmente elétrica. Essa transição para produtos elétricos representa uma nova abordagem da Jack para conquistar o mercado brasileiro. Apesar dos esforços da Jack para se estabelecer como uma marca de veículos elétricos no Brasil, a popularidade da marca ainda não foi alcançada. Em uma recente reavaliação de sua estratégia, a Jack anunciou que, a partir do próximo mês, começará a oferecer novamente veículos com motores a combustão. O modelo que marcará o retorno dos motores a combustão é a picape média Hunter, que também terá uma versão totalmente elétrica. Até julho de 2024, a Jack registrou um total de 919 emplacamentos no Brasil. Para efeito de comparação, a Fiat, que lidera o mercado, alcançou a marca de 271.500 veículos emplacados no mesmo período. Jaguar A montadora britânica Jaguar, que é a irmã da Land Rover, nunca conseguiu ganhar popularidade no Brasil. Combinando preços exorbitantes, um histórico de problemas recorrentes em seus veículos e um pós-venda insatisfatório, a marca enfrenta desafios semelhantes aos da Land Rover, tornando seu sucesso no país bastante improvável. Atualmente, a Jaguar oferece no Brasil os modelos e-Pace, F-Pace e F-Type, todos com motorização a combustão, além do SUV elétrico e-Pace. A marca teve um desempenho difícil neste ano, posicionando-se como a penúltima em vendas, apenas ligeiramente à frente da última colocada, que tem grande potencial para superá-la até o final do ano. No total, a Jaguar emplacou 141 veículos no Brasil. Para efeito de comparação, sua irmã Land Rover registrou 2.596 emplacamentos no mesmo período, posicionando-se na 24ª posição no ranking de vendas. Em contraste, a Jaguar ocupa a 31ª posição, refletindo um desempenho significativamente inferior. Subaru Mais uma montadora japonesa, a Subaru, é atualmente representada no Brasil pelo grupo Kawa. No entanto, os números indicam que a representação não está alcançando resultados positivos. Embora a Subaru seja conhecida por fabricar veículos excelentes e ter um sucesso significativo no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos, o maior mercado global para a marca, a situação no Brasil é bem diferente. A Subaru tem uma forte reputação no exterior, mas o desempenho da marca no mercado brasileiro tem sido insatisfatório, o que sugere que a estratégia de representação local ainda não conseguiu refletir o sucesso que a montadora experimenta em outros países. A Subaru liderou o ranking mundial de satisfação do consumidor durante quatro anos consecutivos, entre 2020 e 2023, e tudo indica que a marca deverá manter essa posição novamente este ano. No entanto, no Brasil, a situação é bem diferente. A Subaru possui um número limitado de concessionárias e, infelizmente, acaba não sendo uma opção lembrada por muitos consumidores na hora de adquirir um carro novo. É importante destacar que os modelos da Subaru oferecem um excelente custo-benefício. Atualmente, o veículo mais vendido da marca é o SUV médio híbrido, o Subaru Forester. Este modelo, que custa R$ 223.900, vem equipado com o pacote ADES Level 2 completo, colocando-o em sintonia com a concorrência. Mesmo assim, o Forester está posicionado na mesma faixa de preço de alguns SUVs chineses disponíveis no mercado. Entre janeiro e julho de 2024, a Subaru registrou apenas 111 emplacamentos no Brasil. Atualmente, todos os modelos disponíveis são de 2023, o que pode gerar preocupação entre possíveis novos compradores, já que a marca ainda não lançou a linha de 2024 e, até o momento, também não apresentou a linha de 2025. Essa situação é um indicativo de que a Subaru enfrenta desafios significativos no mercado brasileiro. Com esse desempenho, a marca ocupa atualmente a 32ª posição, sendo a que menos vende carros no país em 2024. Mas então, o que vocês acham dessas marcas que estão vendendo muito pouco no Brasil? Será que algumas delas estão correndo riscos de deixar o mercado brasileiro? Compartilhem aí o que vocês pensam. Deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.